Olá, você chegou à estação das macroalgas marinhas bentônicas. Olá, você chegou à estação das macroalgas marinhas bentônicas. Mas afinal, você sabe o que são macroalgas? As macroalgas são organismos aquáticos de várias cores, formas e tamanhos e predominam principalmente nas pigmentações verdes, pardas e vermelhas. São fotossintetizantes e vivem em ecossistemas marinhos como os costões rochosos. Ali, elas crescem fixas no mesolitoral ou região entre marés e podem alcançar maiores profundidades no infralitoral, tendo a sua ocorrência limitada principalmente pela disponibilidade de substrato para sua fixação e de luz para os processos fotossintetizantes. Apresentam grande importância ecológica, pois além de fornecerem elevadas quantidades de oxigênio para a atmosfera, as macroalgas são estruturadoras de comunidades, facilitando a ocorrência de animais como os ouriços, as cracas, garanguejos, mexilhões e peixes. As algas calcárias coralináceas são muito importantes na estruturação dos recifes de corais. Seus talos servem de alimento para herbívoros, como as tartarugas marinhas. Nesse caso, podemos citar a uva, conhecida como alface do mar, e também algas vermelhas gelidiales. Os talos ainda podem ser usados como locais de esconderijos e para desovos. Para o homem, as macroalgas têm importância como alimento e podem ser consumidas diretamente em saladas, em sopas ou através dos produtos processados, como a nori. A pórfira, presente no sushis e temakis da culinária japonesa, além de outros produtos, como picles, pestos e sal de algas. As macroalgas produzem polissacarídeos nas paredes celulares de seus talos, denominados ficocolóides, que são extraídos principalmente das algas bardas e vermelhas. Das algas pardas ou feofíceas, ou mamacrocistes, extraímos o alginato, amplamente utilizado pelos dentistas para fazer moldes dentários, ou ainda, em curativos e pomadas ou géis cicatrizantes. Já das algas vermelhas ou rodofíceas, extraímos dois tipos de ficocolóides, o agar ou agar-agar e a carrajanana, que são agentes gedeificantes e espessantes. O agar, extraído da gracilária, por exemplo, é muito usado na biotecnologia, como meio de crescimento para bactérias, fungos e plantas in vitro. Na indústria alimentícia, é usado na fabricação de gelatinas e balas. Já a carrajanana, extraída da capa ficus, por exemplo, é muito empregada na indústria alimentícia, na fabricação de sorvetes, achocolatados, embutidos, alimentos para pets, entre outros. E na indústria de bebidas, a carrajanana atua como clarificantes na produção de cervejas e vinhos. Na indústria cosmética, ela entra na composição de xampus, de cremes e sabonetes. E na indústria farmacêutica, como um envoltório de cápsulas para medicamentos. Os talos das algas têm altos teores de sais minerais e vitaminas, que podem ser consumidos como suplementos vitamínicos. Além disso, podem ser usados para a fabricação de adubos em pó e fertilizantes líquidos para solos e folhagens. Estes favorecem o desenvolvimento das plantas e as protegem contra fitopatógenos. Podem ainda serem incorporadas na ração para animais, como por exemplo, peixes. E então, viram como as macroalgas marinhas são importantes tanto para o ambiente marinho quanto para nós? Vamos cuidar dos nossos mares e oceãs. Vamos cuidar dos nossos mares.